Hoje eu vou estar mostrando pra vocês alguns brinquedos que, na minha opinião, todo filhote de raça pequena deveria ter. Esse daqui é a primeira opção. É uma bolinha de colocar ração dentro. Então você pode colocar a refeição da manhã, dar pro filhotinho, depois dar de tarde, de noite. Pode colocar todas as refeições aqui pra ele comer, não precisa nem de potinho. Porque aí, ao mesmo tempo que ele vai brincar, vai cair as raçõezinhas, ele vai comendo. Então ele vai se divertir, gastar energia e usar a cabeça também pra descobrir como que faz pra tirar a raçõezinha aqui de dentro. E ele também faz no barulhinho, mas aí depende da posição que vira a bolinha pra fazer o barulho, ó. Só de rolar não faz. Depende do jeito que o filhote bate a patinha. E não é um barulho irritante, que é o melhor de tudo, né. Tem alguns brinquedinhos que tem barulho bem ardido, esse daqui não tem. E ele é bem resistente, então se for filhote raça grande também dá. Mas esse vídeo vai ser mais específico pra filhotes de raça pequena. Esse daqui é um mordedor. Eu acho o mordedor mais bacana que tem, por ser uma escovinha. Então o filhote vai morder e ao mesmo tempo que ele vai estar se divertindo, vai estar escovando os dentinhos. Ele é anti-estresse, é super resistente, é tóxico, lavável. E tem as ranhuras, né, que são funcionais. Quando o filhotinho chega em casa, eles sentem muita saudade da mãe, dos irmãozinhos. São uns brinquedinhos que eu acho bem legal, até pra deixar com a mãezinha, com os irmãozinhos antes de trazer. São as pelúcias. E esse daqui, olha que fofinho. É um polvo, né, várias patinhas. Bem macio. Então na hora dele dormir vai ser como se fosse um irmãozinho do lado dele fazendo companhia. Então serve tanto pra brincar, tanto pra esquentar, serve de travesseiro também. Tem um barulhinho. Aí quando ele estiver maiorzinho ele vai conseguir morder. Acho que um bichinho de pelúcia não pode faltar, principalmente nas primeiras semanas. O quarto brinquedo seria esses com cordinha. Porque quando é filhotinho, às vezes eles não sabem ainda morder essas partes de borracha. Então eles vão morder a cordinha, vai arrastar pela casa inteira, brincar bastante. E aos pouquinhos vai aprender a morder a borracha. E esse daqui também é uma belezinha, porque como tem várias patinhas, fica mais fácil pro filhote, quando é de raça pequena, conseguir morder, né. Porque às vezes o brinquedo é muito grande, o filhote não consegue morder. E a última opção, e não menos importante, é a bolinha. A que eu mais gosto é essas que são cravinho. Tem várias pontinhas, né. Assim o filhote consegue morder. A hora que ele taca a patinha, ele consegue puxar a bolinha com mais facilidade. Porque as uinhas, né, encostam nessas pontinhas. Uma ótima opção de bolinha. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado as pessoas que estão com filhotinhos em casa, de porte pequeno. Mas se você tem um cachorro de porte médio, porte grande, e quer saber sobre brinquedos mais resistentes, também posso estar mostrando, indicando. Principalmente agora, que tem uma polipete bem pertinho de casa. Então fica super prático pra fazer esse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa seu curtir. Se você não for inscrito ainda, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!